A Beco Me Leva A Beco Me Leva A Beleza do Carnaval Cabra solta o gesto, carne e viva a festa Na passarela a cobra seca, serpentina Teu nome invade o poema nesses dias Ousadia, língua quieta sem cantar Cantar o lar, idas e vindas desses tempos No compasso da Bahia, menininha Chove na Lapa, esse peito a céu aberto Batucadas onde tudo faz a gente querer bem A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante Eterno carinho de música Terra doce, cativante De mãe, menininha do ganto ar Não tá longe, não se esconde Tá na roda de samba, tá doileia A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante O pandeiro nesse instante Eterno carinho de música Terra doce, cativante De mãe, menininha do ganto ar Não tá longe, não se esconde Tá na roda de samba Tá na roda de samba, tá doileia Tá na roda de samba, tá doileia Tá na roda de samba, tá doileia Tá noileia Essa beleza do karma viva e morto Essa beleza do carnaval Cabra solta o gesto, carne viva a festa Na passarela, cobra cega a serpentina Teu nome invadiu o poema nesses dias Ousadia, língua quieta sem cantar Cantar o lar Itas e vindais desses tempos No compasso da Bahia Menininha Chove na lapa Esse peito a céu aberto Pra tocar das onde tudo faz a gente querer bem A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante O pandeiro nesse instante Não tá longe, não se esconde Tá na roda de samba Tá noileia Tá noileia Tá noileia Tá noileia A Beco Me Leva A Beco Me Leva A Beco Me Leva